Ser um animal destemido na natureza nem sempre é determinado pelo tamanho ou peso. Claro que esses fatores ajudam bastante em uma batalha, mas a vontade de sobreviver em muitos casos supera a desvantagem física e a estratégia de resistência fala mais alto nessa luta pela vida. Neste vídeo vocês verão top 8 animais mais destemidos do reino animal. 8 rinocerontes Existem 5 tipos diferentes de rinocerontes, sendo que 3 desses são encontrados no continente africano e os outros 2 na Ásia. Em média eles pesam aproximadamente 1 tonelada e em alguns casos o seu peso pode chegar a 1.8 toneladas. O rinoceronte possui uma pele quase blindada e grossa, além disso seus chifres maciços podem chifrar qualquer criatura que se aproxime demais. 7 leões O destemor desses felinos pode ser observado em diversos cenários, como proteger o seu território contra vários invasores, lutar contra muitos predadores e até caçar grandes animais como girafas e búfalos. Algumas características dos leões são impressionantes, como a força da sua pata que é capaz de neutralizar e finalizar seu oponente, sua altura que pode atingir incríveis 2 metros e até o seu rugido que pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. Praticamente para o rei da floresta, qualquer coisa que tenha 4 patas e não seja um hipopótamo, elefante e rinoceronte é uma concorrência que precisa ser eliminada. 6 avestruz Esta grande ave não deve ser subestimada em hipótese nenhuma, isso porque os machos são extremamente ousados, principalmente quando a segurança dos seus rinhos estão em jogo. Os machos giram para cima de qualquer criatura que tente algo contra suas crias. Eles possuem dedos com garras longas e afiadas, que podem ferir o seu inimigo com uma faca quente na manteiga, podendo causar ferimentos fatais. Os avestruzes são conhecidos por lutarem contra predadores perigosos, como hienas e até leões. 5 ursos Existem aproximadamente 7 espécies desses animais, onde a maioria estão situados em climas temperados do norte. Eles podem pesar, dependendo da espécie, até 680 quilos. Os ursos, quando estão com fome ou quando se sentem ameaçados por um humano ou outro animal, podem rosnar, e essa atitude deve ser bastante intimidadora, e qualquer pessoa que presenciar uma cena dessa, deve se borrar de medo. Além do seu tamanho imponente, os ursos possuem patas e pernas poderosas, que são capazes de acabar com a raça de qualquer um que tente a sorte. Os ursos não se intimidam com nenhum animal do mundo. 4. Dragão de cômodo Esses animais, por possuir uma reputação feroz, são considerados uma das criaturas mais destemidas, e não é à toa que está na nossa lista. Seu corpo é coberto por escamas grossas e blindadas. Além disso, suas caudas são fortes e longas. Devido a muitas bactérias sépticas e proteínas venenosas presentes no seu organismo, a mordida do dragão de cômodo é venenosa, e pode imobilizar sua vítima apenas com uma mordida. Esses largatos gigantes podem detectar presas a pelo menos 9 quilômetros de distância. Isso se dá por causa da sua língua bifurcada, que obtém informações sobre o ambiente. 3. Hipopótamo Esses grandes herbívoros pesam em média 1,5 toneladas, e há relatos de indivíduos que pesam entre 3,5 e 4 toneladas. Eles possuem mandíbulas e ossos musculares fortificados. Os seus dentes caninos são incrivelmente grandes, podendo chegar a 50 centímetros. Os hipopótamos, por possuir um caráter violento e imprevisível, já ocasionaram diversos ataques contra humanos. Quando intimidados, esses animais não pensam duas vezes em defender a sua área contra qualquer animal, e se dependerem deles, o seu território nunca será violado. 2. Búfalo do cabo Também conhecidos como peste negra, esses animais são considerados um dos mais letais do mundo. Mesmo sendo herbívoros, o seu caráter é imprevisível, e ao longo dos anos eles nunca foram domados. Para derrubar um búfalo do cabo adulto, é preciso que haja um grupo de leões, e mesmo assim os leões podem sofrer ferimentos graves, podendo até perder a vida. Todos os anos, pelo menos 200 indivíduos são esmagados ou pisoteados por esses búfalos. O seu temperamento violento e imprevisível rendeu o segundo lugar da nossa lista. 1. Texugo de mel Para esse animal, nós podemos usar aquele ditado que diz que tamanho não é documento. Com seus 30 centímetros de comprimento, o texugo de mel pode enfrentar um grupo de leões com um triplo do seu tamanho. E graças a sua natureza carnívora, poucos animais tentam atacar essas criaturas. Alguns venenos de cobras, como a víbora de Russell e a cobra real, são inúteis contra esses animais. O texugo de mel são solitários e gostam de viver em tocas que eles mesmos cavam. A sua principal fonte de nutrição é o mel, e eles atacam as colmeias para obter-os. Não é à toa que é o animal mais corajoso do mundo. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até o final, curta e compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!